Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai acabar encontrando o Hulk super triste por ter perdido suas motos. Assim, o Homem-Aranha vai ajudá-lo a recuperar essas motos e eles vão apostar uma super hiper mega blaster corrida super legal com as motos do incrível Hulk. Quem será que vai vencer essa corrida? Fique no vídeo até o final pra assistir essa história e conferir todas essas bobeiras que a gente vai fazer hoje. Bora lá! Ai ai, mais um dia feliz aqui na cidade de Los Santos. É, eu acho que nem tão feliz assim, né, Dona Homem-Aranha? Ai ai, tá, vamos dar uma olhada. É, eu acisei. Seu Hulk, o que aconteceu, Hulk? Por que você tá chorando? Por que você tá triste assim, cara? É porque acabaram com minha vida. Ah, tá, mas olha só, como é que... Oxi! Corre, garota, corre! Hulk, por que que acabaram com a sua vida, cara? Calma, você tá vivo, a sua família tá bem, tá todo mundo bem? O que que tá acontecendo? Acabaram com minhas duas preciosidades, roubaram com elas! Duas preciosidades? Ah, duas! Uma não, duas! Ai, mas o que são essas preciosidades, Hulk? Me explica melhor, cara, eu quero te ajudar. Foram as minhas motos, roubaram as minhas motos, ai, 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 deixa eu fazer um código aqui pra ver se elas aparecem. Que isso? Ah, elas não apareceram, homenagem. Tá, seu Hulk, eu vou tentar te ajudar. Você sabe a localização dessas motos e dos bandidos que roubaram elas? Eu tenho aqui, ó, o rastreador dela, eu acho que funciona, eu vou passar pra tu, quer ver, meu cupincha? Aqui, ó, pega aí. Aqui, beleza, aqui, oxi. Peguei, peguei, tá? Ah, tá pitando, tá pitando, ok. Tá, eu acho que eu consigo tentar te ajudar e ir atrás dela pra você, tá? Eu ficarei muito grato e eu tirarei um prêmio! Beleza, então eu vou tentar te ajudar, porque eu sou o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. É, eu acho que o Homem-Aranha vai acabar se metendo em encrenca, porque, tudo bem, ele é o amigo da vizinhança e quer ajudar os seus amigos, né? Só que, sei lá, ajudar meio que de graça pra um outro super-herói, o Hulk podia muito bem ir atrás das suas motos. Ele também é um herói, né? Mas, tudo bem, vamos ver o que vai rolar. Mas, antes do vídeo começar de vez, vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três aventuras super divertidas todos os dias aqui pra gente dar muita risada juntos, beleza? Bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer e como que ele vai fazer pra recuperar essas motos. E eu fiquei sabendo que, no final, vai ter uma super, hiper, mega corrida de moto entre o Hulk e o Homem-Aranha. Bora acompanhar! Ah, beleza, o DJ Scanner tá apitando aqui, estamos chegando. Eu acho que o Homem-Aranha vai se encrencar nessa. Ah, aqui, olha, tem uns caras ali. Calma aí, deixa eu ver o que eles estão falando. Essa é a melhor coisa que a gente poderia ter roubado, a moto do Hulk, cara, essa moto vale melhor. É, é verdade, essa moto foi incrível, eu adorei ela. Senta que esse cigarrinho aqui é muito bom pra relaxar, porque foi um tédio roubar essa moto, o grandalhão é muito puro. É verdade, foi complicado. Foi só a gente jogar aquela pedra e pegar a moto que o grandalhão ficou bolado. Olha aí, Nego Diz, não fala nada, Nego Diz. Ei, eu não quero que falar, não. Aí, mano, olha o colar do Nego Diz. Feio pra preula. Esse Nego Diz veio da China. Nossa, mas esses caras são uns lesados. Tá, eu acho que eu... Tá, eu vou na porrada com eles então. Ahn, e aí, olha só, quando vocês quiserem roubar motos, é melhor vocês não se vestirem como ladrões de motos. Calma aí, irmão. Uou, ah, 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 dá uma segurada, calma lá, padrinho. Toma. Aí, Nego Diz, tu tá meio louco, hein. Toma aí, irmão. Eles são muito burros, eles estão batendo neles mesmos. Ah, 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 eu sou vesgo, eu sou vesgo, eu sou cego. Ai, ai. Toma, seus otários. Essa é a minha maréia, vou ter que pegar a quadrada. Não, 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 toma. Você vai correr. Toma. Não, 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 eu levei um tiro. Toma, dois, dois, vai. Calma, vou ficar atrás desse cara, ele vai atirar no cara. Aqui, pronto. Ah, não, Nego Diz, me desculpa, cara. Ah, toma. Ah, não. Vamos roubar a moto, vamos roubar a moto. Pode aqui, pode aqui. Uou, peguei, peguei. Pode aqui. Uhul, consegui. Recuperei a primeira moto. Yes. Galera, o Homem-Aranha conseguiu derrotar os vilões com muita facilidade. E agora, ele pegou a primeira moto, ele vai levar para o Incrível Hulk e depois ele vai pegar a segunda moto. Nós vamos ver eles apostando uma super corrida. Ah, e aí, legal. Estou muito feliz. Olha que moto incrível que eu consegui pegar. Uhul. Vambora. Tá, beleza. Vou estacionar a moto bem por aqui. Legal. Prontinho. Está estacionada. Tranquilo. Agora, eu vou pegar a próxima e depois eu vou chamar o Grandão para vir ver essas motos que eu consegui recuperar. Ai, beleza. Agora, essa localização... Uxi, quem está ali? Ah, é o Dr. Octopus. Ele roubou a moto. Calma, deixa eu me esconder aqui. O que será que ele está falando ali? Yes, eu sei dirigir sem as mãos, ó. Estou no trocho. Ai, me disse, filha da mãe, o que você está fazendo aqui? Sai daqui, o Electro. Galera, parece que o Dr. Octopus está cortando o giro com a motoca. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, acabar com o jardim desse idiota. Aí, seu fracassado, sai da moto. Ai, não, não. Volta aqui, ó, minha aranha. Vai ser uma batalha épica, toma. Você não vai roubar essa moto. Não hoje. Porque eu sou de guarda. Toma. Não, 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 não. Seu humano otário. Vem, vem para o pai. Vem para o pai. Toma. Yes. Yes. Toma. Pronto, vai roubar, 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 roubar. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Toma. Consegui. Recuperei a segunda moto. Agora, o Hulk vai ficar super feliz e ele vai me dar uma recompensa. Eu estou muito curioso para saber qual recompensa é essa. Eu já estou recebendo mensagem dele aqui bem no meu WhatsApp. Beleza. Estamos chegando aqui. Daqui a pouco já vamos estar no lugar. Oxe, essa cidade está muito... Uou. Não, não, não. Não posso bater com a moto dele. Ele vai acabar brigando comigo se eu chegar com a moto lá toda arranhada. Bom, ele já deve estar lá me esperando. A gente já está chegando aqui no lugar. Calma aí. Acho que é por aqui, né? Deixa eu ver. Uhul. Nossa, a moto é muito rápida. Uou. Aqui. É bem aqui. Oxe, ele já deve ter pegou a outra moto. Beleza, estou chegando aqui. Vou estacionar aqui. Legal. Hulk, eu recuperei suas motos. Você é demais, cara. Você recuperou as minhas motos perdidas. Tamo junto, meu mano. Oxe. Aqui, conseguimos recuperar as motos perdidas. E agora eu quero o meu prêmio. Qual era? Ah, o seu prêmio é apostarmos uma corrida de moto. Legal. Isso vai ser muito divertido. Então vamos apostar uma corrida. Vamos lá. Olha, eu vou ganhar de você, hein. Tá bom. Só não pode ser para um lugar muito longe. Só não pode ser para um lugar muito longe porque nós já demos o tempo aqui. Deixa eu ver. A delegacia. Tudo bem, vamos lá. 3, 2, 1 e vai. Ai, não, não, não. Ai, bati. Vou chegar na delegacia. Não, volta aqui. Uou. Nossa senhora. Você não vai conseguir me derrotar, Hulk. O Hulk estava ali. Uou. Nossa, essa moto corre muito. O Hulk deve estar atrás de mim. Ai, caramba. Não mais que eu. Nossa, ele é muito rápido. Mas o bom é que ele não sabe onde é a delegacia. Aqui. Yes, ele pegou o caminho errado. Eu vou vencer. Aqui. Vambora, vambora, vambora. Ai. Ele está me mandando mensagem. Cheguei, cheguei. Uou. Nossa. O Hulk venceu. Você realmente é muito bom, grandão. Aham. Eu sei um atalho que eu cheguei mais perto, seu otário. Wee-haw. Obrigado, Homem-Aranha. Você merece tudo. Tamo junto. Galera, essa corrida foi super divertida, apesar do Homem-Aranha não ter conseguido vencer. Eu espero que vocês tenham dado risada assistindo esse vídeo. Tamo junto e até a próxima brincadeira no canal Brick Games. Lembrando, tem três vídeos super divertidos todos os dias pra vocês assistirem aqui junto comigo. Valeu. Tchum.